Olá, galera do YouTube! Tudo bem? Hoje eu vou levar você pra conhecer um lugar bacana, hein? O Sítio do Naldo. Maravilhoso. Vem comigo! Alô, galera! Bom dia! Estamos aqui, ó, ao vivo no Sítio do Naldo, no bairro Vale Verde. Um lugar maravilhoso, muito especial, ó. Dá uma olhadinha. Você que nunca veio aqui no Sítio do Naldo, vem aqui com sua família, ó, um lugar especial. Você pode trazer a sua carninha, fazer o churrasquinho ali, ó. A bebida você consome aqui, entendeu? Um lugar maravilhoso, pode trazer suas crianças, ó. Vários brinquedos ali, ó. Minha filha tá ali, Ana Vitória, minha sofrinha. É um lugar pra você se deliciar, sair da barulhada, do dia a dia. E vir pra esse lugar maravilhoso, descansar, né? A gente precisa de momentos como esse, pra gente sair da agitação do dia a dia. E vir pra poder, como diz o outro, desestressar, né? Só escutar os passarinhos, a natureza de Deus. Um lugar bacana. Dá uma olhadinha que coisa maravilhosa, ó. Choro, bola! É isso aí. Vem comigo que tem mais pra você conhecer. Aí, as meninas andando de cavalo aqui no sítio do Naldo, no bairro Vale Verde. Olha só que beleza, ó. Vai, vai. Cutuca o cavalo aí pra poder andar. Bora, cavalo! Esse cavalo não anda, né? Ele não tem pernas. É isso aí. Um abraço, galera. Tamo juntos. Aí, galera. Outra parte maravilhosa aqui do sítio do Naldo é essa aqui, ó. Essa lagoa maravilhosa, onde tem vários peixes. Aqui você pode vir pra cá, você que gosta de pescar, né? Coloca ali a sua varinha. Fica pescando ali aquele peixinho bacana. Bom demais, olha. Olha só que coisa maravilhosa, ó. Bom demais, hein? E se você não quiser pescar, é só você virar pro lado de cá, ó. Dá uma olhadinha que tem atrás de mim aqui, olha. Olha que maravilha, ó. Que piscina gostosa, hein? Pera aí! Água verdinha. Esse aí é o Naldo, ó. Proprietário da loja aqui. Só você vir pra cá e curtir. Passar o dia aqui maravilhoso, ó. Piscina é grande. Tem uma parte pra criança, que é pequenininha. E tem a parte verde aqui, ó. A parte azul é das crianças. A parte verde é da galera, beleza? Grande abraço. Tamo juntos. Sítio do Naldo, bairro Vale Verde. Venha pra cá, você e toda a sua família, curtir. Se deliciar esse momento maravilhoso, tá beleza? Um abraço. Tamo juntos. É, devido a chuva, devido a chuva, a água não tá tão limpinha, né? Porque muita chuva cair na nossa cidade. Mas vai dar aquela preparação daqui a pouco, jogar aquele cloro. Vai ficar, ó, cristalina, coisa maravilhosa, tá bom? É só você agendar a sua vinda pra cá. É muito bom. Grande abraço.